Fala pessoal, Jonathan, beleza? Então hoje vamos aos testes da R7 250, atendendo pedidos de vocês no BF4, tá? O hardline acabou, vamos esperar lançar o jogo agora pra fazer, então vamos no BF4, como é que vai funcionar? A gente vai testar em Full HD, na resolução 1280x720 e na resolução 1600x900 também que vocês estão pedindo. Então a gente vai fazer o teste pra vocês, nós vamos dar essa breve introdução, tá? Eu vou deixar a gameplay rodando em todas as resoluções que o pessoal gravou. O nosso tripé que a gente comprou, que conseguiu fazer, é uma caixa de fonte, uma caixa de placa de vídeo e um alicate. Top! A bancada que a gente vai testar é essa aí, o R7 250, 1 i5 4440, 8GB de memória e a placa-mãe G1 Sniper 5, tá pessoal? A gente vai rodar em todas as resoluções mudando aí pra você não deixar a gameplay rodando, fique acompanhando com a musiquinha de fundo e depois a gente volta aí com alguns comentários no final. Então, até daqui a pouco! Tchau! 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 Nesse mapa vocês viram que na gameplay não caiu de 30, mas em alguns outros que eu estava jogando antes ali caiu de 30, botando no médio caiu de 30, no médio nesse caso ficou 30 frames foi a mínima que a gente chegou ali, mas no outro mapa que eu não lembro o nome acho que é Paracel Storm, sei lá que eu estava jogando, caiu de 30 quando botei o teste na C4 lá caiu para 22, 23 mais ou menos, então em Full HD é recomendado jogar no médio. 1280x720, pode rodar no alto, como vocês viram aí ficou tranquilo, não caiu de 30 momento algum, foi 40, 42 a mínima, e em 1600x900 também segurou no médio, no médio ficou tranquilinho, em média de 60 frames, 70 frames, se quiser botar no alto pode ter sem problema algum, só que tu corre risco de cair de 30, que em outro mapa caiu de 30 então o recomendado ficou isso aí, vamos lembrando que, deixando na descrição em quais testes vocês querem mais, qual placa de vídeo, a gente tem outras para fazer para vocês se quiser uma placa muito pedida de vocês, a R7-250, que é uma plaquinha de entrada que dá para se divertir com bastante de games, o Watch Dogs a gente não vai testar nela, vai ter gente pedindo, mas a gente não vai testar porque o Watch Dogs ainda está bugado para as placas da AMD, então não vale a pena a gente testar. Então deixa teu like, adiciona os favoritos, se inscreve no canal e valeu! Tchau! Tchau!